Olá galera, aqui quem fala é a Karuma. Então gente, hoje eu vim falar com vocês sobre o Black Force, que, ó, já foi. Então gente, eu vim falar com vocês sobre o Black Force, porque eu sei que ninguém mais tá falando nada lá no servidor do Discord. Tá todo mundo, tá praticamente parado lá o grupo, né? Então gente, eu conversei, vamos só pra vocês, vai tomar. Ah não. É, então gente, eu conversei com a Nin, com a Nin BS, o porquê que tava demorando tanto pra sair o Black Force, porque que ninguém tava falando mais nada. E ele falou assim pra mim, gente, que o Black Force vai sair sim. E que deu uma atrasadinha mesmo, por conta de ser final de ano, o pessoal viajou, né, os desenvolvedores viajaram, tiveram algumas coisas pra resolver. Então por isso que deu uma atrasadinha. Mas podem ficar despreocupados, e eu tô muito feliz que vai sair logo, porque já tá quase pronto o jogo. Então vai sair sim. Então gente, é só aguardar um pouquinho mais. Por favor gente, eu vou atrás de um carinha aqui, que vai botar a jaca, mas vai tomar. No cantinho. E tem um pra colocar a cabeça na minha frente. Ah não. Mas é isso gente, o Black Force vai ser graças a Deus. E eu, nossa senhora, tô muito feliz por isso. Que é um jogo que eu sei que vocês estão esperando, e eu tô muito ansiosa, que vai ser um jogo muito bom. Olha lá. Moscou? Tomou. Mais um. Olha lá. A cabecinha lá. Bota a jaca, bota a jaca. Ih, Karuma mirou aí, o carinha levou. E tem um atirando aqui em cima, e ele vai tomar de novo. Ai, não. Karuma vai indo pra frente. Oxi. Não acredito. Ah, mas... Mas ele vai tomar. Vai, toma. Vai, toma. Meu Deus, Karuma é demais. Cadê os caras que tão correndo? Ih, vai pegar na base. Tomou uma, tomou duas. Karuma. E o carinha veio atrás e vai tomar. Ih, não. Tomei. Então, galera, só pra reforçar mais uma vez pra vocês. O Black Force vai sair, sim. Eu sei que muita gente tá meio desanimada. Muita gente mandou mensagem também, me perguntando se ia realmente sair, também por causa de eu não ter postado muitas coisas, né? Mas, gente, eu só não postei porque não saiu novidades, entendeu? Assim, pra mandar pra vocês. Mas, gente, eu tô muito animada. Então, não desanimem vocês também, que já tá quase tudo pronto pra sair. Então, é só aguardar um pouquinho mais, que esse jogo vai ser incrível, gente. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês. E é isso. Fui. Curte, comente e compartilhe. E um grande hambúrguer da Karuma. Fui. Opa! E aí, internet? Tudo bom com vocês? Tchau, 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 tchau.